Chamar o autor de Roda Viva, Chico Buarque de Holanda, do quarteto vocal MP24. Tem dias que a gente se sente, como quem partiu a um do rio. A gente estancou de repente, voltou eu então que cresceu. A gente quer ter paz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a Roda Viva, Chico Buarque de Chico, pra lá. Roda a mão, roda gigante, roda a moinho, roda a peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contar corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que o seu tempo deixou de correr. Faz tempo que a gente puder, a maquina, rozeira, e no guia. Mas eis que chega a Roda Viva e carrega a rozeira, pra lá. Roda gigante, roda a moinho, roda a peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia mudada, nunca é mais mudada, não sigo. Não posso fazer serenada, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, a viola na rua canta. Mas eis que chega a Roda Viva e carrega a viola, pra lá. Roda a mão, roda gigante, roda a moinho, roda a peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Samba, viola, rozeira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão, passagem, que a cruz a primeira levou. Entre a saudade negativa, faz força do peito, no varão. Mas eis que chega a Roda Viva e carrega a saudade. Roda a mão, roda gigante, roda a moinho, roda a peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Aplausos.